Salve, salve, os caras ontem falaram, pô, cadê o cinto? O cinto tá aqui, eu sei, a primeira coisa que eu faço, que eu faço é pôr o cinto Então é isso aí, tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada, domingão, dia meio esquisito no Bladations Mas vamos que vamos Vamos que vamos, vamos às compras, depois colocaram esse vídeo pra resolver algumas coisinhas na loja E é isso aí, bom dia, tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada, é nóis Domingão, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Aqui, graças a Deus, estamos melhorando, o movimento tá dando uma aquecida novamente E vamos aí, né, mano? Infelizmente não podemos mais prever nada no futuro, o negócio é não fazer dívida, ficar de boa E aguardar aí a estabilização geral do país, né, tanto politicamente, financeiramente Você viu aquele horror lá na Turquia, mano, nós somos um país abençoado, você entendeu? Um negócio natural, mano, já matou mais de 20 mil pessoas, quer dizer, é muita coisa Muita coisa Obrigado Obrigado você Então temos que valorizar aí realmente o nosso país Infelizmente essa classe política aí fudeu todo mundo Mas tá tudo certo, vamos que vamos O que eu falei, já passamos várias crises, plano cruzado, plano real, plano isso Dilma Rousseff, Lula, quer dizer, é um horror, mano, um horror Um horror horrorível Então vamos para mais uma aí, vamos, vamos e vamos É exatamente o que aconteceu lá em 2014 Para a senhora Dilma Rousseff Ele colocou ela de testa de ferro, roubou o país inteiro, acabou com o país, acabou com o país Acabou Em 2014 a 2017 Só não quebrou Que foi no meu caso que eu tinha um puta movimento Eu tava começando naquela, naquele negócio de insight e tal Porque eu não teria aguentado também Se eu não tivesse no meu boom, né Foi meu boom, foi meu estouro Você entendeu? E eu vim, quando eu vim pra Itaiatuba em 2019, eu vim quebrado Quebrado, 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 quebrado Eu devia mais de 60 mil reais por mês Do cheque especial Sabe? Só de juros Eu pagava quase 15 mil reais por mês Dá pra entender? Aí foi quando eu vim pra cá, mudou o governo Começou, né, meu A dar uma clareada E tal, não sei o que lá Aí veio 2019 Foi, foi, foi Eu levei mais de um ano Pra me estabelecer novamente E... E chegar onde eu cheguei hoje, né Sem dívida Sem porra nenhuma Você entendeu? Prosperando Prosperando Sem medo de ser feliz Investindo Investindo na Na medida do possível, né É complicado Não sei o que é Uma casa aqui, monstruosa Não... Não acaba a casa do cara Então é isso aí Não adianta também reclamar Chorar Tem que trabalhar Você tá entendendo? Fazer por onde, né? E vamos que vamos O maior homem tá lá nos Estados Unidos Gastando dinheiro Andando de jatinho Você tá entendendo? Fazendo relações públicas Foi que nem o primeiro mandato dele Ele passou quatro anos viajando No mundo inteiro Vou da caminhonete Ele é o dono da rua, mano Entendi Fevereiro é mais caro que de todo mundo, mano De todo mundo, mano Então é isso aí, pessoal Não existe outra forma Desculpa a tosse A não ser trabalhar Trabalhar, trabalhar, trabalhar Eu pago é vinte pau por semana aí De despesa, de tudo, não Conglomerado de... De ações É vinte pau por semana E eu tenho que me virar pra arrumar Hoje nós não temos mais reserva Não temos porra nenhuma Nós estamos vendendo almoço Pra pagar o jantar Você tá entendendo? Então, o dia que você não vem do almoço Realmente O jantar fica bem prejudicado Você tá ligado, mano? Mas é isso aí Somos fortes Poderosos Ah, é o voo rebaixado É o voo rebaixado, mano Tá nervosinho, filha, ó Olha lá Puta que pariu Aqui, ó Filho da puta Isso não se faz, mano É um idiota, mano Aí cai, acaba com tudo Ainda tem que vir o socorrista Né? Deixar de... De atender uma coisa Mas o gente causa Num filho da puta desse Você viu o corte que ele deu? Ah, vai ser foder, mano Eu sinceramente não dirijo Nesse jeito Assim não Nesse grau de De responsabilidade, não Olha o Yaris O Yaris é legal, mano Eu gosto Eu acho um carrinho Caralations Tô de olho lá no meu vizinho Que trabalha na Torre, ó Mais preço O carro do carro é zero É? É... É... Seja de vinte e oito É... 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 Eu coloquei os vídeos da Ferrari lá, a maior polêmica, né, os caras são uns pau no cu mesmo, o cara não percebe que, né, meu, na arrancada, não tem pra Ferrari que o pau da Horent, né, o cara acelerou até esguelar o fim, a Ferrari amarela, o cara acelerou até o fim também, se fodeu. Aí ele escreveu lá no Jorninho Fernando, ah, não era eu que tava no toque, porra, só tinha um cara dentro do carro, caralho, como que era ali que tava dentro do carro, acelerou, firme, forte, tomou benga, que é benga, é, então vocês podem falar à vontade aí, obrigado pelas pessoas que elogiam, que, né, agora esses pau no cu, são uns pau no cu, dão uma raiva do caralho, é despeito, é despeito, é despeito, vou ter certeza, os caras são despeitados, despeitados até o fim, né, bando de idiota, mas é isso aí, nossa vida é polêmica, polêmica no bom sentido, né, ó, assim, sim, 190, ganha um filhão de peixe desse tamanho, um monte de saco de camarão, os quatro sacos de camarão, hoje eu vou passar mal, vai, caralho, ganha o meu cunhado, Gabriel, valeu, Gabriel, valeu, Gabriel, valeu, Gabriel, É, gente, ó, você viu ali, mano, uma barraquinha, aqui tem o jogo de lavagem, olha lá, você atrás de banquinho, caralho, ambulância, o bagulho aqui é louco, tio, olha que tem de gente, mano, porra, vocês viram que tem de gente, mano, Não vai frear, não é, filhotes? Aê, aê, bom, é raro até almoço hoje, ó, três e quarenta e nove, o bagulho é misturado até a alma, Ê, aê, 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 aluco, aê, 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 à jalê, aô, unjusta, á cela, raiva é mistura, vai, 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 vai! Ele vai parar aqui É isso aí pessoal, valeu, valeu, valeu Até o próximo vídeo, um ótimo domingo a todos